E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano Hoje o vídeo é das interesseiras Hoje a gente vai trollar Mulher interesseira aqui no canal, hein galera E bom, cês lembram daquela menina Lá que eu conheci no vídeo do mendigo Da XJ6? Aquela que eu devolvi Ela direto pro namorado dela Cês lembram? Hã? É aqui? Nossa, o seu descia Ô tio É só a mina, essa mina aqui? É a mina, mano Então, seguinte, eu vim trazer ela aqui pra cê É, galera, essa menina do vídeo aí mesmo Aquela que eu devolvi direto pro namorado E mano, deu mó rolo isso aí, sabe? E galera, por pura coincidência Eu peguei e postei um status Com a foto da Mercedes E adivinha quem que veio me chamar no WhatsApp Depois de ter me xingado um monte Ela mesma, ela viu a foto lá com a Mercedes A Mercedes alugada e achou que era minha E tá me enchendo o saco, mano Ela quer sair de novo comigo Ela não tem juízo Eu já deixei a menina lá pro namorado E ela ainda quer sair de novo, mano A menina é doida Galera, como ela tá querendo sair comigo Tá me enchendo o saco Tá falando um monte Eu vou sair com ela E eu vou de Mercedes Mano, esse vídeo vai ser zica Vai ser hebe Lembrando, se você ainda não é inscrito, mano Para tudo que você tá fazendo E se inscreve aqui no canal Porque só se você for inscrito Que você vai acompanhar O próximo desafio das interesseiras Que eu vou fazer aqui no canal Então não perde tempo, mano Se inscreve aqui E vamos chegar a 4 bilhões de inscritos aqui nesse canal Que eu vou trazer uma novidade muito foda pra vocês Quando a gente chegar a 4 bilhões de inscritos, beleza? Então se inscreve aqui e deixa o lá, beleza? Bom, antes da gente começar o vídeo Eu queria dar um aviso rápido aqui pra vocês Galera, pra quem ainda não conhece o aplicativo Onifootball O aplicativo Onifootball é o melhor aplicativo que tem atualmente Pra você acompanhar tudo em tempo real sobre futebol Até eu que sou songa-monga Não entendo nada de futebol Com o aplicativo da Onifootball Eu fico por dentro de tudo De tudo mesmo Se liga aqui rapidinho No jeito que funciona esse aplicativo Tanto pra iOS quanto pra Android Mano, esse aplicativo da Onifootball é muito top Se liga aqui rapidinho Quando você abre o aplicativo da Onifootball Você vê que de cara já tem ali várias notícias Você fica por dentro de várias notícias Através deste aplicativo Você vai passando de tela Tem lá todas as notícias Tem informações sobre as transferências dos times Olha lá pra você que da hora, mano E aqui embaixo, ó Você também tem aqui jogos Que dá pra você acompanhar tudo que tá rolando Do seu time favorito aqui, ó Em tempo real pelo aplicativo da Onifootball Muito top demais, mano Então se você quer ficar ligadão sobre futebol Com o aplicativo da Onifootball Baixa aqui no primeiro link da descrição Faz o download, beleza? E bom, espero que vocês gostem Agora, galera Vamos pra parte que interessa Que é a parte que a gente vai encontrar com ela E eu vou lá de Mercedes C180 Mano, essa interesseira tá ferrada Porque eu vou armar alguma coisa pra ela Vamos ver o que eu vou fazer com essa interesseira Vamos ver ainda Eu vou decidir no caminho, sabe? O que eu vou fazer com ela, mano? Coisa boa não vai ser Ou sim, ou não E galera, vamos nessa agora Vamos encontrar com ela O que vocês acham que eu devo fazer? Comenta aqui abaixo Que eu vou estar de olho em tudo que vocês comentarem Para os próximos vídeos ficarem insanos, beleza? Agora, mano Chega de enrolação Deixa o like Vamos pro vídeo, beleza? Fui! Bom, galera É o seguinte Tô chegando ali na casa da Mi, né? Na parca verde pela porta Tá dormindo E... Vamos ver, né, mano? O que a gente faz com ela Quer dizer que essa mina aí Ela deu muita manrada Pra namorada dela, né? E... Não sei ainda, galera O que que vira fazer com ela? Vamos ver Chegando aqui já Tá esperando ali na frente Espero que ela não veja a câmera Tomara que não Tá bem escondidinha Tá atrás do painel a câmera O que? Oi Oi Tudo bom? Tudo bom Quanto tempo, hein? Verdade E aí, como você tá? Tá tudo certo Ah, comigo Então mais ou menos Eu não entendi até agora Por que você fez aquilo comigo Ah, você... Sei lá, meu É que tipo assim Eu me senti errado, né? Se eu... Ficasse com você, né? Coitado do seu namorado lá E que história que é lá? Meu cara vendeu a moto Pra pagar essas contas É doida? Ah, mentira dele Não é mentira? É mentira dele Ah, mas ele tá muito bravo comigo Ele nem fala comigo Ele me bloqueou em tudo Coloca o cinto, linda Senão vai ficar apitando Esse outro Eu nunca... Eu sempre esqueço Então... Mas deu ruim mesmo Acabou tudo Ah, acabou, né? Você fez aquilo Você falou que ia tomar um açaí comigo E me levou lá Não, trabalho dele Ai, que nervo Ah, mas pelo menos eu ajudei ele Coitado Meu, o cara parecia ser O maior apaixonado por você Que ajudou ele Você me atrapalhou Estragou meu rolê Se você gostava era de enrolar o cara Que eu sei Trouxe É mais de menos, né? Agora já foi fazer o quê, né? É O problema é que você tá ligado Que o povo tá chamando ele de cor na cidade, né? Ah Já que passa Vou fazer o quê? Mas é o mesmo lá? Cor Vamos lá Agora nós tomamos o açaí? Vamos lá no shopping, então Vamos Agora é uma açaí de verdade? Só que eu não vou levar você pra ele Relaxa Olha, vou confiar, hein? Agora eu já fiz isso, né? Medo de você Você tá com medo de mim? Por quê? Não sei É É meio misterioso assim De nada, pô Não, só fiz o certo Tem que fazer o certo, né? Uhum Se eu ficasse com você Você tava namorando Eu vou ficar com a mulher que tem namorado Tá louco? E se ele vem e me dá uns tiros? Ah, claro que não Quê? Claro que não É, hoje em dia? Não, ele é mó panguão Por quê? Coitado Ai, não faz nada pra ninguém Relaxa Ah, não é agora Não pode fazer mesmo agora Se você não tá mais Mas você estragou meu rolê mesmo Nossa, não sei Queimou, meu pai O seu rolê O cara namorava há dois anos Ele era só um rolê Mano do céu Por isso que eu não acredito muito no amor, sabe? É isso Ah, mas ele existe sim O amor existe? Você vai encontrar Mas em você ele não existe Existe Existe, será? Claro que existe Muito amor, hein? Você tem medo de caro de carro? Você gostou do meu carro, não? Eu adorei esse carro Gostou, né? Não sei o que você gostou Ai, meu cabelo Não, é uma Mercedes 2017 Eu adoro Meu sonho era esse carro É? É Que bom Como que você gostou Esse carro é fechado Ai, meu cabelo Tá voando o cabelo? Ai, tá Relaxa Onde você tá indo? Ah, eu tenho que dar uma volta, né? Ué, mas o shopping vai pra trás Ah, assim mesmo, hein? Acho que eu errei o caminho Ai, misericórdia Nossa, não vai sair no meio da BR Vai, vai ter que dar uma volta lá O retorno Lá na frente Lá na frente? Lá na frente Sério? É uma opção É um pouco longe Nossa, mas lá na frente Tá muito longe Será que não dá pra virar por aqui? Vamos fazer o seguinte Não são os que não dá, hein? Acho que não tem saída Acho que aqui deve ter um lugar pra virar, né? Não tem, meu? Será? Meu, você Vamos fazer um negócio? Vamos fazer o seguinte O quê? Você pega Eu não vou levar você pro seu namorado Mas você é muito interesseiro Desce do carro E fica aqui no meio dessa BR Vai Claro que não Por que você não faz isso? Ué, porque sim Porque eu não tô afim de ficar com você Para Você ficou dois anos com o cara Já tá rodado Já tá vendo Meu, o que eu vou fazer aqui? Não tem ninguém Pede um Uber Pega um ônibus Eu tô sem internet Pede carona Vai, você tem a mãozinha pra fazer Tchau Vai, vai Desce Desce Nossa, você tá me tirando mesmo, né? Desce Desce, vai menino Vai, vaza 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 Isso Tchau, tchau Vai Adeus, moleque Tirando, doido Deixamos Deixamos a interesseira A pera BR com a Mercedes Ah, moleque doido Não é louco? Tio Galera, vocês têm que se inscrever no canal Depois disso, mano Só não assiste o próximo vídeo Que ainda não se inscreve, mano Se inscreve aí Pelo amor de Deus Vamos vazando aqui, né, mano? O que que não vai ficar fazendo aqui agora? Vamos pegar agora E vamos pra casa Que ainda tem que gravar um vídeo Com a minha mãe Eu tô andando a Mercedes Minha mãe é digna de andar Nessa Mercedes É se interesseira, não Se interesseira Fica aí na BR Fica na BR Tchau, tchau Tchau Acelera, moleque Ai, delícia de carro É, cheguei aqui em casa Sinceramente, galera Eu acho que alguém Teve que pegar um Uber Ou pedir uma carona No meio da rua, né, mano? Porque eu não voltei lá Pra buscar Ficou lá a mulher do cara lá Ex-mulher, né, galera? Dois anos namorando Eu que não vou pegar E vou relar a mão nisso Você é louco Briga de marido e mulher Ninguém mete a colher, mano Tô fora, ó Fica na BR Que é melhor, né, galera? E bom Se você gostou Não esquece Deixa o like Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau